Música Situação caótica Os caras não passam mais não, tudo atolado A pônei passou aqui Batente forte E aí? Eita porra Quase que ela tome também É Pô, mas eu tô de interesse batente aqui Vem As caras tudo atoladas A pônei passou aqui Batente forte E aí? Eita porra Quase que ela tome também É Pô, mas eu tô de interesse batente aqui Vem As caras tudo atoladas É Pô, mas eu tô de interesse batente aqui Vem As caras tudo atoladas E aí Pô, mas eu tô de interesse batente aqui E aí As caras tudo atoladas Tchau, tchau.